Fala pessoal, beleza? Pessoal, vou mostrar pra vocês como que faz a abertura do Xiaomi Note 10 Pro Max, tá bom pessoal? Então já deixa seu like aí nesse vídeo, se inscreva em nosso canal, tá? Que é muito importante, pessoal. Pessoal, a gente vai utilizar um soprador térmico da Dewalt, tá? Esse soprador a gente utiliza ele pra retiragem da tampa, tá bom? Então, primeiramente a gente vai aquecer essa tampa aqui pra fazer a abertura dele, tá ok? Então, bora aquecer essa tampa. Vamos aquecer aqui, pessoal. Tchau, tchau. Ok, pessoal. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma espátula. Álcool e ozopropílico, tá? Bem no cantinho, pessoal. Se você ver que a espátula não tá entrando, não força, tá? Ó, joga mais um pouco de álcool. Ó, viu que entrou? Pega a outra espátula, pega a outra espátula, a de plástico, tira de aço e vem com a de plástico. Ó, e aqui você joga mais alto. O bom dessa espátula, pessoal, que ela é maleável, tá? Então aí não agrede a tampa e não danifica também a tampa, tá ok? Ó, pega aqui, joga mais. Ó. Então, pessoal, assim que a gente vai retirando a tampa do notch 10, tá? Esse aqui é o notch 10 Pro Max da Xiaomi, ok, galera? Então, ó, sem danificar a tampa. Perto da câmera, pessoal, joga pouco álcool, zopropílico, tá? Ó. Aí, pessoal. Vamos ver se já tá pronto aqui pra abrir. Vai com calma, tá, gente? Porque se vocês achar que ela pode quebrar, tá? Que isso é vidro. Ó. Então aí, pessoal, ó. Temos a tampa do Xiaomi notch 10 aberta, tá ok? Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Compartilha o vídeo, que é de extrema importância, valeu? Então é isso aí, pessoal. Abraço. Abraço.